Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links Pra ser mais específico, vamos falar das novidades que chegaram no jogo Porque acabou de começar a Copa KC, mano É período de Copa KC, é período de ganhar gema pra caramba Então, bora lá, vamos dar uma olhada ali nas novidades que chegaram no jogo, né Que esse período é muito bom pra galera fit to play ali Que dá pra ganhar umas gemas legais Esse período geralmente a KC dá ali em torno de umas 2 mil gemas Então, é um momento bom pra você pegar as suas geminhas ali Pra abrir aquela box e tal, pegar a carta que você quer Então, é um período bem da hora, beleza? Então, bora lá, vamos dar uma olhada então Beleza, e a primeira novidade que a gente tem aqui é sobre o Mundial de Yu-Gi-Oh! Agora desse ano de 2023 E esse ano finalmente vai voltar ao Mundial Presencial, né Então, a data do evento ainda não foi divulgada a data certinho Mas vai ser em agosto e o Mundial vai acontecer lá no Japão Então, pra quem topar a KC, as classificatórias da KC desse ano A gente tem essa primeira KC agora em Fevereiro E depois ainda tem mais duas ainda, se não me engano, até o Mundial E daí, quem topar, vai em agosto pro Japão jogar lá o torneio presencial, né Porque devido à pandemia antes, então, a gente tava tendo só a KC GT Mas esse ano volta ao presencial Então, pra quem tá afim aí de querer poder viajar por conta da Konami pro Japão Essa é a chance, beleza? Mais um bonuzinho com gema aqui que a Konami vai dar Por causa, em comemoração a KC, né Tem essa campanha aqui, que é o selo de desafios, né Você faz sete duelos e aí você acaba ganhando gemas ao longo do percurso aqui Então, bem mais legal aqui, mais algumas geminhas pra galera Beleza? Aqui acabou o evento do Varys, né Então, o evento do Varys terminou essa madrugada Pra dar início ao novo evento que chegou, que é a Copa KC Então, aqui a gente finaliza o evento do Varys Espero aí que todo mundo tenha desbloqueado o personagem Já que o personagem é bom, traz um arquétipo legal É um arquétipo que tem futuro, né Pode ser que se torne bom ainda Mas, de todo jeito, também é um personagem que pode se desbloquear ali E pegar as gemas dele Então, compensa pegar Beleza? E aqui é a abertura do novo evento, né O evento está aberto É o código do evento É a Copa KC Pra... é clássico isso aqui, né Ó o Kaiba dando... chamando todos os duelistas aqui Então, convidando todo mundo pra participar da primeira fase do torneio, né A fase classificatória ali Que todo mundo precisa pegar o DLV máximo Pra poder chegar na segunda fase e tentar disputar a vaga pro Mundial Então, tá aí Copa KC aberta Primeira Copa KC do ano, né Beleza, bora lá Ó, e aqui ele te dá o aviso, ó Você alcançou o Rei dos Jogos na temporada Duelos Ranqueados 84 Que foi a temporada de janeiro, né O mês passado Então, você começará no nível 10 da KC, né Então, como eu peguei o Rei dos Jogos Eu começo no nível 10 Da primeira fase aqui da KC E poderá prosseguir pra segunda fase Que vai começar no dia 17, né As duas da manhã Independentemente do seu... é... NDV na primeira fase Então, beleza, show E use a caixa de presente pra resgatar as recompensas, né Então, como eu já começo na fase 10 aqui da Copa KC Então, basicamente, eu já consegui pegar Já resgatar tudo que tinha pra pegar antes, né Da fase 10 Eu já ganho isso automaticamente Então, vamos dar uma olhada aqui Minha caixa de presente tem bastante coisa Mas isso aqui é tudo da Copa KC, ó 90, 80 gemas Esse tipo de habilidade 70 gemas Esse bilhetinho R aqui Mais 60 gemas Mais esse bilhete de habilidade Mais 50 gemas Mais 50 gemas E daqui pra baixo eu acho que acabou Deixa eu ver Se eu não estiver enganado É, acabou Então, daqui pra baixo acabou Então, aqui é... Todas as recompensas da Copa KC Tá? Então, beleza Dá pra pegar bastante gemas Se eu não estiver enganado A gente consegue pegar mais ou menos Umas duas mil gemas Pegando todas as recompensas da Copa KC aqui Tá? Além do mais Além dessas... É... Dessas gemas que a gente pega aqui Por subir de nível, né? A gente aqui ainda tem as missões diárias, né? Que eu preciso fazer aqui Três duelos... Pelo menos três duelos na Copa KC por dia Pra ganhar 50 gemas Então, no caso A gente acaba ganhando 50 gemas todo dia Mas você precisa fazer esses três duelos E fazendo esses três duelos A gente tem aproximadamente 13 dias de Copa KC Começando hoje até o dia 19 Então, vai... Você vai ter ali mais ou menos 650 gemas Só jogando três partidas por dia Então, compensa muito É 650 gemas basicamente De graça Então, só jogar três partidas por dia E aqui Você jogando, olha As partidas Você ganha essa... Essa joia em EX aqui Que serve pra você pegar os bilhetinhos da Copa KC E trocar por algumas cartas Que... Inclusive agora tem algumas cartas legais Quer ver? Ó, você vem aqui no Mercador EX Vem aqui, ó Copa KC E tem esses pacotinhos aqui, ó Tá vendo? Tem uns pacotinhos aqui Que você pode gastar aquelas joias EX, né? E o pacotinho mais caro aqui Que é o de 100 joias Você pode pegar ele aqui, ó Deixa eu abrir aqui E você pode, na sorte Pegar cartas aqui interessantes Por exemplo Tem... Eu tenho duas cópias desse Mago Negro aqui Na verdade a gente só tinha duas cópias dele Essa arte do Mago Negro Eu gosto muito dela Que era o Dark Side of Dimension Então eu vou tentar pegar uma cópia dessa arte aqui do Mago Negro Pra ficar com três iguais Da hora demais E a Konami deu mais cópias aqui Pra você poder pegar aqui Do Dragão da Explosão Estelar E do Raio Utopio Leão Definitivo Que a gente só tinha uma Porque a Konami só tinha dado uma cópia Esse aqui foi, se não me engano, do ano passado E o Dragão foi do outro ano retrasado E tem uma arte nova aqui do Guilford, o Relâmpago Legal, dá pra você pegar aqui E tem uma arte nova aqui do Guardião Celta também Então, legal Dá pra você pegar com esses bilhetes Pegando aquelas joias EX lá Beleza? Além de você poder pegar umas outras cartas aqui Que talvez, pra quem é iniciante, talvez ainda não tenha, né? Então, dá pra pegar aqui Por exemplo, tem o Amo Caveira Que é uma carta bem legal Então, pegando aquelas joinhas Você consegue pegar essas cartas E pra quem quiser jogar mais a sério a Copa KC Não sei Eu mesmo não vou conseguir jogar a sério Não tem como eu jogar a segunda fase Eu não tenho tempo Então, eu precisaria me dedicar um final de semana inteiro E não tem como Eu preciso trabalhar Então, mais pra quem tiver vontade de tentar Pegar uma vaga ali no Mundial Arriscar a sorte A primeira fase vai até o dia 17, né? E no dia 17, às 2 da manhã Começa a segunda fase É aquela fase louca Que você tem que se matar durante 3 dias ali Pra conseguir o máximo de pontuação Pra você pegar o top ali E tentar pegar a vaga lá pro Mundial, tá? Então, lembrando, vai até o dia 17 Mas, pra quem for jogar tranquilo ali De boa, você tem até o dia Basicamente até o dia 20, às 2 da manhã Pra poder pegar o DLV máximo E garantir todas as gemas ali Então, é bem tranquilo, tá? Então, pra quem é novo no jogo, né? Que ainda não tem muito costume com a KC Você entrando aqui na aba de duelos online, né? Duelos ranqueados Tem a aba aqui da Copa KC Vamos clicar aqui pra gente entrar E aqui, ó Tá, ele dá o mesmo aviso que eu já tinha mostrado E aqui eu ainda não fiz nenhum duelo ainda, tá? E vamos aqui nas recompensas Pra vocês verem como é que funciona Dentro aqui das recompensas Ó, tá vendo que eu começo aqui no nível 10, né? E aqui eu tenho todas as recompensas Até o nível máximo O DLV máximo, né? Então, eu tenho aqui pra ganhar ainda Chips de habilidade Gemas, bilhetes, tá? Essa joinha UR aqui Que não serve pra muita coisa Mas aqui dentro, aqui, ó Daqui até o final agora Eu tenho mais 100 É... 220 350 490 550 Então, eu tenho aqui basicamente 550 gemas Pra pegar até o DLV máximo, tá? Então, bem legal É só ir subindo aqui Jogando as partidas Que você vai conseguir pegar, tá? E é bem tranquilo Acho que até o nível 15 aqui Você não cai Você pode ir subindo Chegou no 15 aqui Você já não cai mais Depois, se não me engano No 17 aqui Você também não cai Do 17 E eu acho que no 19 pro 20 É que você consegue Cair pro 18 e tal Mas, jogando ali certinho Tendo pelo menos um deck meta ali Você consegue subir Nem precisa ser meta Você jogando bem aqui Você consegue pegar o DLV máximo Fácil aqui E aqui tem os bilhetes, né? As recompensas, na verdade Dependendo da pontuação Que você fizer na KC Do rank que você conseguir alcançar Você vai pegar esses bilhetes aqui Vai pegar essas recompensas E o primeirão aqui ganha o convite Pro mundial, né? O convite pra WCS Vamos fazer aqui a primeira partida Aqui na Copa KC Pra gente ver Vamos tentar subir aqui Um nível aqui Vamos lá Vamos lá, né? Vamos lá Peguei um deck meta aqui Peguei um Mech Cavaleiro Pra não passar vergonha Mas a chance de passar vergonha é grande, né? Pode brincar Então vamos lá Vamos fazer um joguinho aqui Só pra gente ver Como é que tá Pegamos um Jaden Yuki Tamo de Yusei Bora lá Vamos fazer um joguinho aqui, então Vamos ver Tá, a mão não veio ruim O cara passou Só passou Beleza Vamos O cara provavelmente deve ter uma defesa, né? Não é possível Ele deve ter defesa Já vamos Fazer aqui a invocação Com o Clérigo de Bermuda aqui Porque A gente precisa Fazer a invocação Link aqui Senão não tem como combar Então Link discípulo Clérigo de Bermuda Cai lá no cemitério A gente compra uma carta Comprei a Ible A Ible agora não é interessante Já vou Setar uma carta aqui Pra poder descer outra, né? E Vamos lá Deixa eu ver Acho que eu vou descer esse cara aqui Acho que eu vou descer esse aqui Daí eu vou fazer Vou fazer o link aqui do Arquétipo Fazer esse cara aqui Vamos lá Com certeza ele tem defesa na mão Provavelmente ele não vai morrer agora, né? Não Não vou Ah, o cara já quitou Ele tava abricado mesmo Tá, beleza Então Beleza, ganhamos a primeira aqui Ó, e aqui é o que eu falei O selo de desafio, né? À medida que você vai fazendo os duelos Você vai ganhando recompensas O primeiro aqui foi o envelope Depois tem uma sleeve E depois tem as gemas A gente precisa fazer sete duelos ao todo aqui Pra ganhar todas as gemas E você vai acabar ganhando aqui Não sei por que a economia coloca É, cento e noventa gemas, né? Porque não coloca duzentos de uma vez Mas beleza Então é isso aí Você vai jogando Vai subindo aqui É de boa Você acaba pegando todas as gemas E subindo aqui Você vai pegar as gemas de recompensa Tá? Então isso aí é a KC Espero que todo mundo jogue Não esquece de jogar pelo menos Os três duelos todos os dias aqui Pra vocês poderem pegar Todas as gemas E pegar todas as recompensas da KC Porque é um período que dá bastante gema Pra galera off to play Valeu? Então é isso aí Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí